E você, faturava com o Instagram? Sim, sim, até hoje, né? Até hoje, mas na época, tipo, do boom mesmo, tal, que eu tava, tipo, já mais estourando, tal, quase teve as polêmicas do Emerson Shake e tudo, meu. Vou te falar que dava pra ganhar uns 300, 500 mil. Você ganhava 300 a 500 mil reais pelo Instagram? Não, só com divulgações. Mas daí eu tive um site e, meu, dava pra tirar isso daí. Senhor. Ganhei muito dinheiro. Qualquer forma, vamos lá. O Shake tem que falar de mim lá, mano. E aí, Shake, já coloca o arroba Rafael André Loureto aí, mano. Hoje em dia, eu vou te falar, dá pra ganhar muito dinheiro com o Instagram? Dá. Só que tem esse porém do pessoal denunciar. Então, assim, tudo é proibido, né? Você fazer uma divulgação de marketing digital é proibido, você fazer um negócio. Então, assim, você ganha bem pra fazer, mas podem derrubar. Então, podem derrubar sua conta junto. Então, tanto que o pessoal mais famoso, famoso mesmo, nem faz mais nessas coisas. Eles fecham contratos, né? É, fecha contrato. Tipo, esses marketing, esses negócios aí que tá pagando pra caralho. Eu vou te falar, isso daí deve tá dando dinheiro, filho. Porque, meu, eles pagam bem, viu? A Hotmart. A Hotmart é o quê? É a plataforma, né? Que vende esses cursos de marketing digital e tudo. É, tem vários, né? Tem vários. Tipo, a Luísa, a fulana que ganha dinheiro. A outra que ganhei dinheiro com isso. Segue lá, segue lá, segue lá. É, mas deve tá dando um dinheiro bom, viu? Porque eles pagam bem. É isso e aqueles gel, né? Gel pra aumentar tênis, esse negócio do HP também. Sério? Mas já vamos fazer uma propaganda aí pra ganhar. Chama a gente. Chama aí, meu. Quem quiser, ó. Estamos precisando... Hot gel. Tem vários. Máximos hot gel.